Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, hoje é dia 11 de junho, é domingo, décimo domingo do tempo comum, o evangelho de hoje é muito bonito, tirado do livro de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me, Mateus se levantou e seguiu Jesus, olha que bonito, que força do convite de Jesus, segue-me, é o que ele está dizendo para você também hoje, você que está me ouvindo, segue-me, segue-me, não precisa sair de onde você está, Como jovem, criança, adolescente, adulto, idoso, casado, solteiro, homem, mulher, ricos, pobres, todos, segue-me, é só o convite que Jesus faz hoje, venha comigo, vamos juntos, construir uma vida diferente, que bonito, então hoje Jesus faz esse convite para você, Vamos pedir que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, nos proteja e nos ajude a sermos fiéis a esse convite de Jesus, vamos fazer então nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados, por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou, dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus, transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro, Consagramos-nos a vós, cheios de confiança, em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo, renunciamos a toda forma de egoísmo, para vivermos e convivermos como irmãos, Mãe do Divino Orvalho que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção, mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo, assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Texto sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus Um grande abraço e feremos Obrigado.